E o CID quer que sejam colocados mais inspectores judiciais nas comarcas. Esta é uma das exigências dos deputados democratas cristãos a serem levados ao Parlamento na próxima sessão plenária, onde vão também exigir reformas para tornar a justiça mais célere e obras no Palácio da Justiça de São Vicente. No balanço da visita ao Círculo de São Vicente, os deputados da OCID exigem reformas na justiça e a porta-voz aponta duas necessidades que a considera urgente. Se a inspeção estiver constituída com todos os elementos, veja, precisa de um staff de 77 elementos. Isso dentro do Conselho Supremo da Magistratura Judicial. Mas, na realidade, tem muito menos, menos do que metade. Também nós temos a informatização. Iniciou-se o processo, mas ainda não chegou ao fim. Os deputados da OCID questionam para quando a conclusão das obras do edifício do Cartório de Mindelo, cada última visita da ministra da Justiça, eram para ficar finalizadas em junho. Mas agora estão paradas. Os democratas cristãos querem saber quando será a mudança do Tribunal de Relação do Barlavento para o Altmir Amar. E pedem obras no Palácio da Justiça de São Vicente. Precisa de manutenção, principalmente na CAF. As celas construídas sem casas de banho precisam de pinturas, precisam de ser, talvez, mudadas para um outro piso. Há salas que precisam quase todas de mobiliários novos e adequados. Os deputados da OCID estão atentos à situação dos agentes prisionais, estagiários e a possíveis manobras do governo. Por isso, Dora Pires faz um pedido à ministra da Justiça, Joana Rosa. Que tenham atenção às reivindicações dos agentes de segurança prisional que estão no seu estágio desde o mês de janeiro e o contrato assinado irá negar todo esse tempo para que o estágio comece agora. Não. Os 10 meses devem ser levados em consideração, porque nós precisamos de mais agentes de segurança prisional nas nossas cadeias, tendo em conta o número de reclusos. Os deputados da OCID dizem que as cadeias do país estão superlutadas porque o governo tem faliado com as políticas públicas não adequadas aos jovens. Para a última sessão de outubro, para além do debate sobre a situação da justiça, os democratas cristãos dizem-se prontos para o debate com o primeiro-ministro sobre as políticas da descentralização nas vésperas das eleições autárticas, realizou Dora Pires.